E atenção, trabalhadores que têm direito ao abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. O prazo para retirada do valor referente a 2015 vai até o dia 30 de junho. O Ministério do Trabalho orienta a não deixar o saque para a última hora, pois os trabalhadores correm risco de perderem o benefício. Depois de encerrado o prazo, o dinheiro que não for retirado volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e será usado para o pagamento de benefícios como seguro-desemprego e abono salarial do ano que vem. O valor para saque vai de R$ 78 a R$ 937, variando de acordo com o tempo em que cada um trabalhou formalmente em 2015. Até o dia 31 de maio, quase 2 mil trabalhadores ainda não tinham retirado o abono. O saque pode ser feito em agências da Caixa e do Banco do Brasil. Em caso de dúvida, basta acessar o site verificasd.mtb.gov.br. barra abono.